Cinco pessoas da mesma família morreram logo após a virada do ano durante a travessia de um riacho que fica na zona rural de Altos, a cerca de 36 quilômetros de Teresina. O casal Maria Lucilene e José Maria, além dos filhos Paloma de 8 anos, Fernando de 15 anos e a Fernanda de 20 anos, estavam no veículo que foi arrastado pela correnteza. Outra filha do casal de 19 anos foi a única sobrevivente. Nós vamos conversar ao vivo agora por telefone com o sobrinho de Maria Lucilene, que é o Lúcio, e ele vai falar com a gente, ele aceitou conversar com a gente nesse momento tão difícil aqui para a família dele. Então a gente já está conectado, produção? Lúcio? Oi, bom dia. Ô Lúcio, bom dia. A gente gostaria de primeiro já desejar aqui muita força para a sua família, dizer que todos nós estamos assim muito abalados com esse caso, que realmente é um caso que chocou, né? Teresina chocou o Piauí. E eu queria que você passasse para a gente as informações do que aconteceu de fato. Para onde a família estava indo, já estava voltando, o que você tem de informações sobre esse caso, Lúcio? É, na verdade, eles foram para a virada de ano, lá para a casa de uma prima minha, né? E lá se chama a localidade Cocos, lá no interior, sentido Alto Longar, entendeu? Aí, eles foram para lá, aí acho que quando eu, por volta de 12h30 para uma hora, eles resolveram vir para casa, né? Que o menino esperou. Segundo relata que o menino estava querendo vir para casa, né? Aí, ele pegou o carro e veio, né? Aí, chegando já na segunda, a Cristina, que é a sobrevivente, eu conversei com ela, e diz que ele ainda parou lá na entrada lá, chegando já na passagem, chama passagem moiada lá. Aí, diz que minha tia falou que não dava de passar, e ele falou que diz que dava. Aí, ele mesmo, não conhecia a região também, ele era natural de Pernambuco, mas morava aqui em Alto, né? Há muito tempo era casado. Aí, a menina só se lembra, ela diz que não se lembra de mais nada, não. Só se lembra que ela conseguiu sair de trás do banco do passageiro, de trás do carro. E a correnteza levou ela, e ela diz que a correnteza levou ela para um barranco, e ela se segurou num pé de árvore lá, numa árvore, e ficou gritando por socorro. Aí, o menino lá, do local lá, onde estava, que é o rapaz que é casado com a minha prima, onde estava lá na casa, eles foram até o local. Quando chegou lá, ela estava gritando por socorro. Aí, eles pegaram a corda, amarraram na cintura dele, e ele mergulhou. Aí, conseguiu tirar ela de dentro, dentro do rio, entendeu? Aí, o carro estava coberto, o carro estava coberto, aí conseguiram puxar com a, acho que uma D10 que tem lá, conseguiram puxar. Aí, quando o dia amanheceu mesmo, funcionaram o corpo de bombeiro. O corpo de bombeiro foi lá pegar, tirar ele. Os quatro morreram dentro do carro, entendeu? Agora, ele mesmo, que era o Zé Maria, ele já morreu fora, entendeu? Acharam ele na cerca de Arame lá, entendeu? Eu acredito que ela relata também, a Cristina, que no momento lá que o carro estava afundando, ele estava tentando tirar ele dentro do carro, mas não conseguiu, entendeu? O que ela relatou foi isso daí, e o pessoal, quando eu cheguei pela manhã lá, que o pessoal também relataram, né? E ela falou para ir lá, para os vizinhos lá, entendeu? Ok, então, Lúcio. E como que está a sua prima, né? Como que ela está? A Cristine, não é isso? Ela está em casa, na casa da minha mãe, né? Ela está esperando uma tia dela, que vem de Pernambuco, para resolver as papeladas aí, a documentação. Mas ela está muito abalada, né? Só chorando, porque perdeu a família toda, né? Ok, então, Lúcio. Muito obrigada por ter falado aqui com a nossa equipe. Dei o nosso abraço aqui, os nossos sentimentos aqui, de toda a equipe da TV Cidade Verde, no Notícia da Manhã, diante dessa tragédia que aconteceu com a sua família. Muito obrigada, que Deus acalme o coração de todos vocês. Tudo está bom, obrigado, viu? A gente é que agradece. Obrigada.